Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com o Red Dead Redemption e os mistérios que existem no jogo. Na verdade, este vídeo em questão até o momento eu não sei o que eu vou encontrar, mas quero agradecer de coração a todos vocês que estão me bombardeando com mistérios no e-mail do canal. Aliás, se você tiver algum mistério que eu ainda não abordei aqui, meu, manda a localização dele pra mim no mapa lá no e-mail que tá na descrição do vídeo, que eu faço questão de lá gravar e trazer aqui no canal também. Muito obrigado ao maninho que mandou em questão este mistério que eu vou estar mostrando pra vocês. Ele só mandou pra mim a localização, falou, ó, vai lá que você vai se surpreender, não vou falar o que é pra você não ter spoiler. Então, é isso aí, não sei, vamos junto. Galera, já peço pra vocês que deixem o like matadeiro, que muito auxilia o trabalho que eu faço. Por favor, já chega arrebentando no botão do like. Se ainda não for um inscrito do canal, você é muito bem-vindo aqui. Se inscreva, cara. Sério mesmo, se inscreva. Dá uma espiada no nosso conteúdo, eu tenho certeza que alguma coisa você vai gostar. Bom, eu espero, de todo o coração, né? Ativa também o sininho pra não perder nada e só alegria. Manos, é o seguinte, a localização que ele mandou pra mim, ó, é bem aqui, ó. Pode ver, tá escurinho, né? Então, significa que eu ainda não vim aqui. Mas, aparentemente, aqui é alguma construção, tá ligado? E fica bem nessa região do mapa, pessoal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aí? Caso você não tenha... Caso você não conheça ainda, né, essa região aqui, Van Horn, que eu não conhecia. Tô chegando aqui a primeira vez. Eu vim pra Sandeni e daqui eu fui subindo, 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 subindo até encontrar a localização que ele tinha mostrado pra mim. Então, vamos lá. Vamos dar uma espiada, vamos ver qual é que é. Ah, meu amigo, eu não tô pra ajudar ninguém, viu? Ultimamente, ainda mais quando eu tô gravando. Deu ruim pra você. É aqui? É aqui, é aqui. Ah lá, na marcação que eu coloquei, ó. É uma construção mesmo, é uma casa. E, aparentemente, não tem nada. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue entrar nela. Porta fechada. Porta fechada. Tá fechada? Será que ele tira? Não. Opa, opa! Janela aberta, janela aberta. Não tem mais nenhum lugar. Peraí, 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 peraí. Vamos dar uma olhada aqui. Nada? É, mano, deve ser ali mesmo. Peraí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos subir lá, vamos subir lá. Ah, é isso mesmo, ó. Já tem até o esqueminha aqui pra você subir, ó. É isso mesmo. Uou! Eita, pega! Mano! Caraca, velho! O que é isso, brother? Olha isso aqui! Mano do céu! O que é isso? É tipo uma... Uma quimera? Eu acho que é uma quimera, né? Cabeça de javali, tem asa, pé, eu não sei, é de urso, várias patas, chifre de bode? Mano do céu! Mano do céu! Tem rabo? Tem rabo. Bem que o maninho escreveu no e-mail, vai lá que você vai se surpreender. Mas e aí? O que é isso? Olha lá, vamos interagir, dá pra interagir. Ah, ele vai desenhar. Caraca, mano. E eu achando que conhecia gente que fazia coisa esquisita. Pois é! Vamos dar uma olhada aqui na casa? Vamos inspecionar. Ahn... O que é isso, mano? Virar. Nada. Nota sobre o experimento. Nota número 4. Então, opa, peraí. Ai, mano, tinha alguma coisa lá pra ler. Peraí, 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 que tinha coisa pra ler. Obrigado, moto. Vamos lá. É... Javali. Sus scrofa. Humano. Homo sapiens. Então o cara tava tentando juntar um humano com um javali. Nossa, que bizarro, mano. Vamos ver. Ô, tem mais. Tem mais coisa, mano. Olha lá, 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 lá. Olha isso aqui. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Que isso? Que isso? Nossa, velho, olha ali no fundo. Mano, olha ali no fundo. Um esqueleto com duas cabeças. Tá vendo ali dentro, ó? Dentro do vidro? Um esqueleto com duas cabeças. Um crocodilo com asa e com um chifre de alce. Eu acho que é isso aqui. Sei lá. Coração de urso. Virar. Nada. Ah, são as... São as partes do experimento. Eu acho que é, né? É isso. Olha aqui. Mais outro. Sei lá o que é isso, mano. Só sei que tem asa. É um gavião com cara de... Nossa. Ah, lá, 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 em cima. Mano, é tudo zoado. Um peixe. Nossa, mano. Na moral. Ó, tem mais uma carta aqui. Pera aí. Asa de abutre. É, cada uma das coisas que tá sendo usado lá no bicho central ali, né? Mano. O que é isso aqui? Tem mais carta ainda? Aonde? Ah, atrás. Ah, olha aí, ó. Tem um bagulho inteiro aqui, ó. Olha lá. Cara, que negócio bizarro. Nossa, que negócio bizarro. Vamos ler. 13 de agosto. A criatura está pronta. Há partes no gelo preparadas para cirurgia. Mais dia, menos dia. Imensa criatura. Nossa, velho. Que bizarro. Nossa, que curioso que o lugar, hein? Olha isso. E quem será que faz isso? Será que tem algum mistério no jogo, pessoal? Que encontra o cara que fazia essas... Esse bagulho absurdo? Olha, uma cabeça. Vasculhar o armário. Não, vou olhar tudo, cara. Vou olhar tudo isso aqui. Tem mais alguma coisa aqui que a gente possa pegar? Não. O que é isso aqui? Peraí, peraí. Qual que é a interação? Vasculhar a gaveta. Vamos vasculhar a gaveta. Nada. Opa, vasculhar a gaveta, caramba. Vamos ver. Pegar. Isca para o predador. Deixa eu ver se tem alguma outra interação. Tem ali, ó. O que é aquilo ali? Vamos lá, vamos ver ali. Nada. Mano. Olha isso aqui, ó. Jacaré também misturado. Fussar tudo, mano. Fussar tudo. Opa, relógio. Tá. Tá. Tá, mano. Aparentemente não tem mais nada assim aqui. Mutante artificial. Velho, muito bizarro. Dá pra abrir a porta ali? Vamos ver. Não dá, mano. Não dá. Mano, cara, legal. Legal pra caramba. Velho, que curiosidade, né? Sei lá o que que é isso. Curiosidade, mistério, sei lá. Bizarro, mano. Bizarro. E agora vocês já sabem também onde chegar, né? Onde vocês têm que vir pra encontrar com essa gigante criatura, o mutante artificial. Mano. Sério, mano. Eu tô pasmo. Muita coisa interessante tem nesse jogo, né, meu? Muita coisa interessante. A gente nunca vai, hein, acabar descobrindo tudo, vendo tudo, né? Isso é fato, mano. Não dá pra saber ainda se esse jogo foi completamente explorado ou não. Aí fica a dúvida, né? Dá pra gente encontrar o cara que tá fazendo isso? Caso vocês saibam, pessoal, manda pra mim no e-mail. Nossa, eu quero demais procurar. Agora eu fiquei encafifado. Fiquei encafifado. Bom, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do mistério de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e participação de vocês aqui no canal. Sempre trazendo coisa nova pra gente poder mostrar. Então, obrigado, pessoal. Obrigado de coração. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios que só acontecem lá. Os links estão todos na descrição, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.